Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez, trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super da hora, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque é mais um vídeo de erros de gravação. Exatamente, galera. Vocês sabem que às 8 horas, né, tá rolando aí a série Acampamento de Jovens. E vocês estão curtindo muito. Nossa, a galera tá, meu, adorando a série. E eu fico muito feliz, né? Porém, entretanto, no meio aí dos vídeos, a gente erra algumas vezes. E, né, eu decidi colocar todos os erros em um vídeo, que é no domingo, que é hoje. Então, todo domingo, às 8 horas, tem os erros de gravação. Só que hoje vai acontecer um negócio, assim, cara, bizarro. Um negócio muito doido, que no caso... Ah, mano, vocês viram aí no título e na thumbnail, né? Não preciso nem falar, mas, né, o meu câmera caiu na piscina no meio de uma das gravações. Então, vocês vão ver esse vídeo, tá? E eu espero que vocês curtam. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8. Esses são os horários, tá bom? Tamo junto. Lembra de me seguir aqui nas redes sociais. Segue, 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 segue. Pra você ficar ligadão em tudo. E é isso aí. Agora, bora pros erros. Você tem que permitir que senão vai falar... Pisei errado ali, caramba. Valeu essa? Não. Eu acho que eu não sei fazer isso. Vamos lá. Vai, de novo. Não, mas isso é sério. Você tem uma risadinha ainda. Não, fala outra coisa. Vamos de novo. Eu sei que me acordo pra contar suas fofoca. E aí, se eu perco sono, é que... Eu sei que tem que dormir aí. Você é o cara que faz todo mundo se apaixonar. Ai, ai. Mereço ouvir um negócio desse. Nossa, eu fico imaginando, tipo... Eu vivi pra... Fico imaginando... Que que a... V... Eu não vivi pra... Ai, não gostei. Ai, desculpa, não gostei. Não tô falando nada, mas é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Caraca. Não namorou, hein? Não gosta do banheiro. Por quê? Ai, não sei. Eu vou com a cara dele. Ai, Jesus. Agora tem que ir com cara de bobeiro. Claro que sim. E aí? Me conta como que tá esse namoro. Eu quero saber tudo. Não me esconda nada. Ah, amiga. Tá lindo, né? Tipo... Tá feliz? Tô, mas... Ai, sei lá. Andam acontecendo umas coisas aí que eu fiquei um pouco chateada, mas... Com o João? É, amiga. Na real, o João Vitor... Sei lá, ele tá dando atenção demais pro Pedro, eu acho. Ah, vocês tão doidas? Vocês têm que falar sobre... Não, tem que falar sobre o... Sobre eu. A gente vai falar. Eu que vou falar, tipo, ele não, vocês não tão incríveis, vocês vão entrar na briga agora daqui, porque o João Vitor também, ele brigou com vocês. E aí, garoto! Amiga! E aí! Nossa, tem plateia! Nossa, você assoltou o trono, velho. Aconteceu um negócio lindo com ele. Aqui, não vou mentirão, mas eu levei um tapa na minha cara agora. Aconteceu um negócio. Era o voo. Não, isso... Isso já é normal pra Laís, né? Porque, tipo, ultimamente... A discarna não tá dando. Ela foi dançar esses dias aí com a galera, soltou-lhe a boca. Eu não lembro. Soltou-lhe a letralha. Você nem tava. É, mas contá. Você não sabe. Boatos, boatos. Ai, vai, vai. Ai, eu não gosto desse banheiro, é descarga muito fraco. Ah, pelo amor de Deus, é Laís. E se ele corta descarga forte, não para nunca mais. Ah, assim não dá. Vamos parar de descarga. Vamos parar de falar. Vamos parar de falar da descarga. Vamos parar de falar da descarga. Não tem que falar da descarga. Minha nossa senhora, tem que tornar a privada. Tá, por favor, a privada. Vai, de novo. Nossa, eu nem tenho descarga nesse banheiro. Não, amiga. Muito esquisito. O negócio tá ali, então. O negócio tá ali, então. O jacaré tá ali, então. Ai, meu Deus. Vai lá ver, jacaré. Nossa, velho. Vai lá ver o jacaré. Deus do livre. Não tem nada. O maior... Não tem nada. Meu, não vou nem mostrar para não ficar feio para ela isso. Nossa, tá mocinha. Mano, um tubarão ali que ela deixou. Tem frio que tá no terreno. Entra mais, eu te trago aí dentro. Entra aí. Meu Deus, mano. Ai, tuca. Parece uma linguiça, mano. Calma aí. Toda cena eu tô olhando para o nada, pensando em tudo. Vai. Nossa, que susto, cara. Nossa. É, cara. Se você quiser ajuda para entrar nessas cúpulas ali, pode contar com a minha ajuda. Tá bom, mas... Igualzinho, hein? Mesma coisa. Nossa, velho. Parece a Ana gritando. Parece a Ana, você, gritando. Parece ela dentro do chevrosauro ontem. Nossa, quase me... Faz sentido, cara. Alguma coisa errada tá acontecendo. Tá gravando. Vê aí, caramba. Ô, tá gravando. Vai, de novo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Não é normal ter sonhado. Agora o problema é que todo mundo acha que eu sou louco. Se eu tivesse alguma coisa para provar para eles, alguma coisa para mostrar, seria muito mais fácil, né? Não sei. Ô, João, você vai chegando aqui, vem. Que seis dias ele chega. Olha, Pedrão. Vê só que esse cara aí. Nossa senhora. Tá, 20 segundos só. Vai, de novo. Não sei, cara. Não sei. Eu acho isso. Eu acho que tem alguma coisa errada. Não faz sentido, tipo... Tudo isso que tá acontecendo. E vocês ficam falando que eu sou maluco. Ok. Se realmente a gente acreditar em você, qual o próximo passo? Meu Deus. Meu Deus. A câmera. Caramba. Mano, de novo. É sério isso? De novo. Nossa. Troca. Caraca, mano. Será que a câmera tá de boa? Acho que tá tranquilo assim, vamos ver. Não, tá de boa. Tá de boa. Meu Deus, mas caiu de novo na piscina, velho. Opa, droga. Caraca. Acho que tá suave sim, mano. Não entrou água nela, não. Bom, gente. Então foi isso. Vocês viram aí, né? Todos os erros que aconteceram durante essa semana. Velho. Nossa senhora. Foram muitas, muitas, muitas coisas engraçadas. Mas essa aí, do meu câmera cair na piscina, realmente foi o mais engraçado e tenso ao mesmo tempo. Porque, né, na hora eu fiquei com medo ali da câmera. Tipo, porque, velho, uma câmera dessa é car... É rima. Tipo assim, é bem cara mesmo. Né, ainda os mais equipamentos tem nela. Mas, enfim. Foi um susto, mas ao mesmo tempo foi engraçado. Então, eu decidi colocar pra vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve também no canal pra você não perder nada. Porque não adianta eu postar o vídeo e vocês não assistirem, né? Vocês não receberem o vídeo. Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Tá bom? Segue aqui nas redes sociais. Segue, 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 segue. E um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo legal e é nóis. E vamos lá.